Como todos sabem, o demônio é de natureza angélica, portanto ele tem uma inteligência angélica e o modo de ele tentar perder a nossa alma é sempre muito sutil, muito esperto. Às vezes ele age com sutileza, ele faz com que uma alma que está indo muito bem espiritualmente comece a se interessar por coisas menos santas, às vezes não diretamente pecaminosas, etc. E daí a pouco, quando a alma percebe, ela já está na mão do demônio que pode tentá-lo das formas mais incríveis. E outras vezes ele age de uma forma dura, severa, briga, como era com o Padre Pio. O Padre Pio e o demônio travaram a vida inteira um combate titânico, um combate interminável. E o demônio, sabendo que o Padre Pio tinha como seus aliados nesse combate, o diretor espiritual, que era o Padre Benedetto de São Marco em Lames, e o confessor dele, que era o Padre Agostinho de São Marco em Lames, ele tentou cortar a comunicação do santo com os seus aliados. Eram as pessoas que podiam ajudar o Padre Pio, então o demônio foi ali e tentou cortar essa comunicação. Salve Maria, caríssimos irmãos, a grande família Regina Fida e Portugal e Brasil. Meu nome é Odair Gutiérrez e este é o programa Padre Pio, mais uma vez em podcast. Está aí, como nós já avisamos ontem, a campanha Padre Pio em cada lar, novamente a todo vapor, nós precisamos implantar, nós precisamos entronizar o Padre Pio em todos os lares do Brasil. Todos, eu sei que é uma meta impossível, mas significa na maior parte de lares que for possível. O ideal seria que na casa de cada católico tivesse o Padre Pio, tivesse um quadro do Padre Pio. Imagine, do jeito que o demônio odiava o Padre Pio, como isso representaria uma proteção para a sua família, para o seu lar, colocar esse olhar do Padre Pio como quem diz, aqui não. Aqui, nessa família, não vou deixar você fazer estrago nenhum. Pelos meus méritos, pela minha santidade, por todas as vezes que eu te derrotei na minha longa vida, eu não permito que você faça mal para essa família. Olha que coisa maravilhosa se nós pusermos o Padre Pio em cada lar. Então, se você ainda não tem o Padre Pio na sua casa, não tem um lugar de destaque, ou se você já tem, mas quer ter essa bonita estampa que nós estamos distribuindo, ligue para esses números que estão aparecendo abaixo. Se você tiver dificuldade, tanto você de Portugal quanto você do Brasil, se tiver dificuldade de falar com o nosso plantão, vocês podem mandar um WhatsApp nesse telefone 96848 1527. Lembrando sempre que o prefixo é mais 5511. Principalmente para quem está fora. Vocês entrando no WhatsApp da região FIDE, vocês vão poder dizer lá, me ligue para tal número assim assado. E eu gostaria de fazer meu pedido, não estou conseguindo falar com o plantão. Tá bom? Já está tudo automático lá, etc. Agora, depois, vocês atendam a ligação, porque quando o nosso pessoal lhe chamar vai aparecer o telefone 4210-3169 que vai aparecer aí no seu display. Atenda. Não é telefone desconhecido, tá bom? Você que está entrando pela primeira vez no nosso canal, lembre-se que... Lembre-se, não, saiba que nós temos no nosso canal uma quantidade enorme de vídeos a respeito da história do Padre Pio. O Padre Pio, esse santo da nossa era, um santo suscitado por Deus para a nossa época, e que carregou consigo durante 50 anos as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, você precisa conhecer mais da história do Padre Pio. Então, o nosso canal está repleto, repleto. Faça sua inscrição no canal, inscreva-se, acione o sininho. Depois, além de você fazer isso tudo e você ter acesso também a todos esses vídeos, ser avisado dos novos vídeos que nós vamos fazendo, etc., você terá o seu nome, suas intenções, seus pedidos incluídos na missa da próxima quinta-feira. E todas as pessoas com quem você compartilhar qualquer vídeo do nosso canal para fazer com que outras pessoas conheçam o Padre Pio, também terão seus nomes incluídos nessa santa missa, tá bom? Então, vamos para frente, já que vocês sabem que, excepcionalmente, nós estamos fazendo vídeos em áudio, ou melhor, áudio em vídeos, não sei bem como é que eu chamo isso, porque eu estou em trânsito, estou em viagem, está muito difícil me organizar para fazer os vídeos. Mas, logo, logo, dentro de alguns dias, já estaremos gravando vídeo normalmente, como nós fazemos sempre. E, último aviso, não esqueço da viagem para São Giovanni Rotondo, aqueles que querem viajar a São Giovanni Rotondo, a agência ATM procurou a Regina Fide e disse, olha, nós temos um pacote aqui excepcional para quem quiser viajar. Então, não é uma viagem nossa da Regina Fide, mas aprovada por nós, que vimos o roteiro, gostamos do roteiro, e já teve o primeiro grupo que foi, e ficou encantado. Todo mundo com avaliação positiva, etc. Então, vejam aí essas datas que nós estamos colocando, entre em contato com a dona Roseli por esse número que está aparecendo aí, e dá um jeitinho de conhecer o corpo incorrupto do padre Pio. Garante que vai ser das coisas mais marcantes da sua vida. Bom, vamos entrar no nosso tema. Satanás tenta impedir uma correspondência entre o padre Pio e seu diretor espiritual e seu confessor. Veja bem, se a coisa que é importante é a pessoa poder ter liberdade para falar com o seu diretor espiritual, para falar com o seu confessor, ou seja, nos ataques do demônio, é muito bom ter um diretor espiritual, é muito bom ter um confessor que tenha sabedoria suficiente para poder orientar a sua alma. Só isso já produz um efeito exorcístico tremendo. Quando você denuncia o demônio, dizendo, eu estou sendo tentado de tal forma, tal forma, tal outra forma, isso já produz um efeito exorcístico fantástico. Agora, qual é o jeito que padre Pio, que era cercado por todos os lados, levava sovas e mais sovas do demônio, como é que o demônio podia prejudicá-lo? Cortando os únicos consolos que ele tinha, que era poder se abrir com o diretor espiritual e o confessor. E como é que o demônio fez isso? Eu vou ler um texto aqui do Renzo Alegre, que é um dos bons e grandes biógrafos do padre Pio, que escreve espetacularmente bem, do livro Padre Pio, Um Santo Entre Nós. Aliás, esse livro se encontra no Brasil, nos cebos, eu acho que dá para se encontrar, vale muito a pena comprar esse livro. Então, o texto diz assim, os espíritos celestes iluminavam o padre Pio para que seguisse a sua grande missão que o conduzia ao bem e o levava a ajudar os outros homens a alcançar o bem. Os outros homens, aqui está no sentido homem e mulher, não é? As pessoas. Os espíritos infernais, pelo contrário, impeliam-no para o mal e queriam destruir a missão que Deus lhe tinha confiado. O confronto era diário, por vezes de uma violência sem par. Se as visões celestes levavam o padre Pio ao sétimo céu, as visões infernais aniquilavam-no e massacravam-no. Aqui nós vemos a luta que trava o demônio, não é? Nosso Senhor Jesus Cristo, no coração de cada pessoa, não é? É uma coisa impressionante. Por isso que Santo Inácio de Loyola, nos seus exercícios espirituais, ele usa aquela parábola dos dois exércitos, não é? E ele diz, nós devemos escolher se vamos militar no exército de Cristo ou no exército do inimigo da natureza humana. E nós toda hora estamos diante dessa escolha. Não esqueçam disso. Bom, vamos continuar. Por quê? Cabe a cada um... Nosso Senhor Jesus Cristo nos deu o livre... Deus nos deu o livre-arbítrio. De maneira que, nessa guerra ferrinha entre Nosso Senhor Jesus Cristo e o demônio, cabe a cada um de nós fazer a nossa escolha. Pró ou contra Nosso Senhor Jesus Cristo. Não tem conversa. Satanás conhecia o valor espiritual do caminho do Padre Pio em direção ao Calvário. Ele sabia inteiramente da missão do Padre Pio, da importância do Padre Pio. O que o Padre Pio significava para o gênero humano. Quais eram os desígnios de Deus para com o Padre Pio. Então, ele sabia que aqueles sofrimentos, incluindo, inclusive, a impressão dos estigmas, eram a resposta de Deus a um pedido preciso do Padre, relacionado com o seu desejo de sofrer pela redenção dos pecadores. Então, ele sabia que o Padre Pio queria sofrer para redimir o máximo de pecadores. Satanás tenta tudo para conseguir perturbar o entendimento existente entre o Padre Pio e Nosso Senhor Jesus Cristo. Parece que o inferno inteiro se mobilizou nessa tarefa, diz o Renzo Alegre. Vocês estão vendo? Só que coisa impressionante. Mais uma vez, eu lembro a importância de ter uma foto benta do Padre Pio na sua casa. Aliás, essa que nós estamos distribuindo já está benta. Você só coloca uma moldura, ponha no melhor lugar da sua casa, no lugar que vai fazer mais bem para as pessoas, no lugar que as pessoas mais olharão, no lugar que as pessoas mais lembrem de rezar para o Padre Pio. Isso é fundamental. Continua o Renzo Alegre. O maligno queria isolar o Padre Pio. Claro, ele não queria que ninguém tivesse contato com o Padre Pio. Portanto, ele vai fazer de tudo para você também não querer colocar o Padre Pio na sua casa. Ele sabia que as cartas do confessor e do diretor espiritual, duas pessoas a quem o Padre estava muito afeiçoado, lhe traziam conforto e esperança. E também sabia que as cartas que o Padre Pio lhes escrevia constituíam um desabafo benéfico. O Padre Pio só podia desabafar com eles. Não podia. Se o Padre Pio contasse as coisas que ele sofria do demônio para os outros confrades, o pessoal ia morrer de medo. Diz que quando o Padre Pio levava sovas do demônio, às vezes, em algumas noites, as pessoas, os vários monges que moravam em celas ao lado, os celas são quartos, ao lado do Padre Pio, queriam mudar de lugar, porque eles tinham pavor de ouvir a pancadaria. E o Padre Pio dizia muitas vezes para eles, ah, covardes, estão fugindo da luta. O Padre Pio dizia as coisas. Então, o único consolo, imagina como é que era essa guerra, o único consolo que o Padre Pio tinha era poder se abrir com o diretor espiritual e com o confessor. Então, o demônio precisava destruir essa ligação para que nem isso o Padre Pio pudesse ter. Então, aqui tem uma carta do Padre Pio ao seu confessor. Olha só o que ele diz. O Padre Pio dizendo, Aqueles malandros, ele se refere assim aos demônios, né? Antes de eu abrir a carta, disseram-me que a rasgasse ou a tirasse ao fogo. Mas o demônio aparecia para ele e falava, na carta do seu confessor, rasga, joga fora, põe no fogo, entendeu? Ele diz, fiquei mudo, embora desprezando-os no meu coração. Nem respondeu. Porque com o demônio não se discute. Quem que se meter a besta de discutir com o demônio vai perder. Vai perder. Não tem conversa. Ele é inteligente. É espírito angélico. Então, continuou o Padre Pio. Lançaram-se os demônios sobre as minhas costas como um bando de tigres esfomeados, amaldiçoando-me e ameaçando-me de que me fariam pagar. Desde então, tem-me perseguido diariamente durante 22 dias seguidos. Foi uma fase muito dura essa. E o Padre Pio se abriu, evidentemente, com o confessor. Faz 22 dias que eles estão transformando a minha vida na coisa mais terrível que eu posso imaginar. Noutra carta, ele diz ainda, o demônio está ansioso porque acabe toda a minha relação e comunicação convosco e ameaça-me que, se eu me obstinar e não lhe dar ouvidos, ele fará coisas contra mim que a mente humana jamais poderá imaginar. Olha que barbaridade. Como é que o demônio ameaçava ele. Você nem imagina. Se você continuar escrevendo para o seu confessor, para o seu diretor espiritual, continuar conversando com eles, se prepare. Se prepare, porque aí vem chubo grosso e você nem consegue imaginar o que vai acontecer. Em outro trecho ele diz assim, sabeis a que se agarrou o demônio? Ele diz, ele não queria de maneira nenhuma que na última carta eu vos tivesse informado da guerra que ele me move, que ele move contra mim. E visto que eu, como de costume, não quis escutá-lo, começou a sugerir-me. Então aí vem o demônio, eu falo, bom, não está funcionando a ameaça, então ele veio com a fala mansa. Aí eu considero essas coisas piores do demônio, a fala mansa. Olha o que o demônio dizia para ele. Como agradarias mais a Jesus se quebrasses toda a relação com o teu padre. Ele é para ti um ser bastante perigoso, objeto de grande distração. Quer dizer, o demônio, está vendo, olha, você fica falando com o seu diretor espiritual, você se distrai, pense nas coisas de Deus, não fale com o diretor espiritual, não fale com o seu confessor. O tempo é muito valioso, não desperdices nessa perigosa correspondência com o teu padre. Utiliza-o na oração pela tua saúde, que corre perigo. Se continuas nesse estado, fica a saber que o inferno está sempre aberto para ti. Quer dizer, é brutal, é brutal. A vexação do demônio sobre o padre, é uma coisa brutal. Nas regras de discernimento, Santinás de Loyola sempre alerta para essa tática do demônio. Quer dizer, para conseguir triunfar sobre a alma que busca seguir a Cristo, ele quer que as suas maquinações fiquem ocultas e não sejam descobertas, já que uma vez que forem descobertas pelo diretor espiritual, elas serão vencidas. Então, ele não quer. Então, não fale com ele, não perca seu tempo, use seu tempo na oração. Olha, são conselhos ótimos, reze pela tua saúde. Que barbaridade! Para impedir que o padre Pio escrevesse aos seus diretores espirituais, Satanás fez-lhe sobreviver uma agudíssima dor no braço. Olha a que ponto chegava para ele não poder escrever. Quer dizer, machucava o braço dele de tal forma que ele não podia segurar na pena, na caneta, sei lá o quê, para escrever. A esse ponto chegava. Provocava tumultos e algazarras com estrondos violentíssimos a fim de o transtornar e de o fazer perder a razão. Fazia-lhe desaparecer as cartas ou então rasgava-as. Olha, então, desaparecia as cartas que o diretor espiritual tinha mandado ou ele rasgava. Mas olha só, a que ponto chegou? Pensa que é só isso? Não, vem mais. Diz assim, o arcipreste de Pietra Eutina, Salvatore Panulo, recebeu uma carta do padre Benedetto, diretor espiritual do padre Pio. Quando o padre Pio estava em Pietra Eutina, tratando de saúde, etc., ele estava muito mal, etc., o padre Benedetto mandou para o arcipreste, que é uma autoridade, como se fosse um vigário episcopal, uma coisinha, uma carta, ele recebeu uma carta da parte do padre Benedetto, o arcipreste. As passagens relativas ao padre Pio não passavam de uma mancha negra e ilegível. Quer dizer, a carta tratava de vários assuntos. Quando falava do padre Pio, ficava preto, tudo rabiscado. Então, o que é que fez o pároco? Ele jogou água benta, aspergiu a carta com água benta e as manchas desapareceram. Que brutal, hein? Que brutal. Outra carta, escrita pelo padre Agostino, ao mesmo pároco, chegou completamente branca. Branco. Não tinha nada. Ele abriu a carta, papel branco. O Dom Salvatore contou esse fato ao padre Pio pensando que o confessor se tinha enganado. Ele falou, olha, me mandou uma carta branca. Acho que ele se enganou. Não colocou a carta, né? Mas o padre Pio disse exatamente o que estava escrito nessa carta. Quer dizer, o padre Pio teve uma revelação do que estava escrito nessa carta que fora totalmente apagada por Satanás. Eu acho que essa... nós já comentamos sobre isso, mas aqui tem dados totalmente mais detalhados. É uma coisa impressionante. Está aí, pessoal. Essa é a história de hoje. A gente pode tirar muita lição daí, né? A primeira lição é a importância de obedecer um confessor, de obedecer um diretor espiritual, de se abrir, de falar, de denunciar o demônio, de não deixar o demônio sussurrar nos nossos ouvidos coisas boas, entre aspas, né? Faça isso, faça aquilo. Mas, olha, para que vai colocar um quadro novo do padre Pio na sua casa? Você já tem uma imagem de Nossa Senhora. Nossa Senhora é muito mais que o padre Pio. Deixa de bobagem. Ah, para que o padre Pio? Olha, você também tem uma imagem do Sagrado Coração. Para que o padre Pio? Olha, usa esse espaço para colocar alguma outra coisa de Nossa Senhora? O demônio vai fazer isso. E a pessoa não vai pedir essa estampa que nós estamos distribuindo para colocar o padre Pio nas casas. O padre Pio em cada lar. Pessoal, os que quiserem saber mais sobre esse assunto, vejam um vídeo que eu vou deixar aqui na descrição, que se chama assim O Dia em que Padre Pio perdeu seu diretor espiritual. Eu vou deixar o link e vocês continuam ouvindo. A história é muito, muito interessante e vai mostrar o valor do diretor espiritual. Diretor espiritual, minha gente, não é qualquer um. Não é qualquer um. Ninguém pode falar Ah, vou eleger esse aqui para ser meu diretor espiritual. Vou eleger esse padre para ser meu diretor espiritual. vou eleger essa religiosa ou esse religioso para ser meu diretor espiritual. Não é assim. Antes de mais nada, rezar muito para que Deus lhe apresente alguém que lhe oriente bem a sua alma. Porque ou o diretor espiritual encaminha a sua alma para o céu ou ele não é diretor espiritual. Bom, seria longo a gente tratar disso aqui agora. Então, pessoal, não esqueçam de pedir ao Padre Pio o Padre Pio para colocar na sua casa. E nós vamos daqui a pouquinho rezar uma súplica pelo nosso confessor. É importante rezar pelo nosso confessor. Bom, mas vou rezar pelo meu confessor o quê? Eu não deveria apenas chegar lá e me acusar? Sim, você deve fazer isso. Aliás, tem gente que usa o confessor para ficar desabafando coisas que não tem nada a ver e esquece até de se acusar dos pecados. não é? Não. É para se acusar dos pecados. Mas reze para que ele tenha sabedoria, que ele seja iluminado pelo Espírito Santo para ele lhe dar o conselho certo, para ele saber julgar exatamente o estado da sua alma e dizer exatamente o que você precisa fazer. Isso que é muito importante. Então, nós vamos rezar daqui a pouco essa súplica pelo nosso confessor que foi tirada extraída do livro Confessai-vos-bem do Padre Luiz Chiavarino. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like com o pedido de bênção do Padre Pio. Se você puder nos ajudar para que a gente consiga atingir a meta dos 20 mil rosários do Padre Pio que nós queremos distribuir ao longo, logo no comecinho de setembro, talvez até em agosto, assim que nós recebermos os rosários, já começarmos a distribuir mas a campanha vai devagarzinho, vai devagarzinho. Eu espero que amanhã eu possa dar uma notícia de como as quantas anda a campanha para vocês saberem se nós vamos atingir a meta ou não. Eu gostaria muito de contar com o esforço de cada um para que nós atingíssemos essa meta e puséssemos 20 mil rosários nas mãos de pessoas que precisam ter uma graça para começar a rezar o rosário o rosário tão importante que o Padre Pio insistia tanto que Nossa Senhora em Fátima insistiu tanto mas que muita gente às vezes não reza porque não tem o rosário ou porque não tem um rosário bonito para ele que estimule ele a rezar isso também é importante e olha como é bonito esse rosário que nós vamos distribuir é muito bonito eu já o uso há muito tempo e eu posso garantir é agradável rezar o rosário com um rosário bonito onde aparece o Padre Pio na medalhinha do centro como quem está conduzindo as nossas orações a Deus Pai então me ajudem por favor nessa campanha do rosário do Padre Pio e você nos ajudando além de uma série você clica aqui embaixo nesse link para fazer a sua doação e você vai ver tudo que você vai ganhar quais são os presentes que você vai ganhar além das graças as graças do Padre Pio você vai ter o seu nome também incluído na missa de Nossa Senhora do Rosário da Pompeia que será no dia 13 de outubro que é o dia de Nossa Senhora do Rosário então só isso aí é muito importante e o seu nome também vai ser levado para São Giovanni Rotondo e vai ser colocado debaixo do corpo incorrupto do Padre Pio então conto com a ajuda de vocês vamos rezar vamos rezar pelo nosso confessor em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém súplica pelo nosso confessor Senhor Deus que com a vossa solicitude paterna me destes para guardião e guia um vosso tão digno ministro concedem-me ainda a graça de pôr em prática os seus sábios ensinamentos a fim de que eu consiga conquistar todas as virtudes que para a vossa glória e para a minha salvação devem resplandecer em mim peço-vos peço-vos para ele ó Senhor a mais ardente caridade o zelo mais iluminado a santidade mais sublime e a consolação inefável de conduzir para o vosso amorosíssimo coração um imenso exército de almas que vos bendigam que vos amem e que formem para sempre no paraíso a sua gloriosa coroa assim seja em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém que oração linda logo logo vocês vão poder baixar essa oração no nosso site também no Telegram que precisa rezar pelo confessor e olha o que a gente está rezando está pedindo santidade para ele é o melhor que nós podemos pedir para o nosso confessor santidade para que a gente tenha um Padre Pio nos orientando já que a gente não pode confessar com o Padre Pio meu Deus como eu gostaria de ter me confessado com o Padre Pio como é bom nós podemos ter um confessor santo e que nos oriente nos oriente no caminho do paraíso e aí nós como filhos protegidos do Padre Pio podemos esperar que ele nos aguarde na porta do paraíso salvo a Maria fiquem agora aliás com a Ave Maria por todos os que ouviram ou assistiram esse vídeo aqui e pelas almas as pobres almas que estão sofrendo muito na guerra da Ucrânia na barbárie da invasão russa rezemos por eles e depois da Ave Maria fiquemos com a bênção do nosso querido Padre Pio salvo Maria queridos irmãos Portugal e Brasil e amanhã nós estaremos com o programa graças ao Padre Pio salvo Maria Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte amém em nome da Padre e da Filhola e da Espírito Santo e do vosso assim ser o dado Jesus e Maria e boa noite a todos amém